Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje iremos falar sobre a estreia no canal. Tem tanto tempo que não tem estreia no canal e amanhã vai ter. Amanhã às 18h30, dia 23 de 8 de 2020, vamos falar de astropoesias aqui no mundo astronômico. Isso mesmo, astropoesias. Para quem não sabe, eu tenho um livro onde eu trago 40 fotos e 40 poesias sobre as fotos, astrofotografias que eu tirei. E nessa estreia a gente vai falar sobre 3 astropoesias diferentes. Então vá para o canal e adicione o lembrete para você ser notificado quando começar amanhã às 18h30, dia 23 de 8 de 2020, essa nova estreia aqui no canal. Acione o lembrete e pouco tempo antes você vai ser notificado para poder ir lá assistir a estreia. Esse aqui é o livro que eu escrevi em 2019, tem quase um ano, é sobre poesias relacionadas a fotos do céu. Nesse livro eu trago 40 poesias baseadas em fotos no céu, nebulosas, galáxias, aglomerados. E é incrível, show de bola esse livro. Eu trago, por exemplo, um título, que é o título da imagem, eu trago a imagem e leio para vocês as poesias. E interpretamos as poesias, que é o fundamental, é interpretar essas astropoesias. Vai ser incrível, então não perca a estreia do canal amanhã às 18h30, dia 23 de 8. Acione o lembrete para você ser notificado exatamente quando começar. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo todo dia às 13h. Não percam a estreia, vai ser show de bola. Valeu pessoal, até amanhã, valeu!